oi gente estamos aqui pela milésima vez tentando gravar um vídeo porque não temos nada pra fazer só que ela sempre fala medo e eu tenho vida meu nome é minha mãe mas eu não sou cega tá gente meu é Justin Bieber mas eu não sou bicha estamos aqui esperando nossos maridos chegarem de viagem sem nada pra fazer assistindo o programa do Celso Portioli qual o nome do programa? o programa tem base que chama eu preciso de um guri eu achei que era doação de criança né que o Celso ia ajudar a mulher aonde que tá doando criança me fala que eu vou passar longe pois é aí é uma mulher linda maravilhosa que não conseguiu casar e tá na televisão procurando marido ou não deve ter nada na cabeça, um bafo daquele né então então aí vocês tão atrapalhando a gente ver o programa é que tá muito bom e aí fenômeno domingo 2h da tarde só faltou frango e a macarronada o Celso os santos da linda prestigiando ela tem problemas quando ela ri ela faz igual a Beth ela faz ai que eles verem ela ri desse jeito eu não tenho nada com medo hahaha falou merda mas pera ai eu falei fácil não fala nada não que eu vou apagar isso não eu preciso ficar com merda eu to parecendo a pera ai que a minha franja atrapalhou e a minha franja tem todo um segredo ela tem que ficar assim gente o Justin Bieber já me ensinou como é que fazer esse penteado mas eu não consigo eu também tenho medo vou tirar meus olhos e seus olhos e seus olhos olha 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 ela é minha melhor amiga sua melhor amiga dela e ela é minha melhor amiga sua melhor amiga dela e vice dela ah vou contar uma história pra vocês vocês sabem porque eles de a história real não mas já virou a história real fala com ah eu queria imitar aquela menina do vídeo que ela tava falando na galaneira lá porque eu não sei o que a como que o cara conseguiu colocar a plaquinha de não pisar na na grama sem pisar na grama gente é muito simples o cara lutou velho o cara levitou chuchou a plaquinha na grama sem pisar na grama eu prefiro a segunda hipótese que ele pôs de helicóptero que praia vou pegar esse vídeo velho tá praia né tchau 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 tchau